Reestruturação da Honda no Brasil irá renovar a linha e cortar alguns modelos. Mas antes de passar todas as informações, não esqueça de deixar seu like, assim o YouTube te avisa quando sair novos vídeos. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. O novo presidente da Honda South America, Atsushi Fujimoto, confirmou que a marca passará por mudanças e seu portfólio será enxugado. De acordo com Fujimoto, a montadora seguirá os padrões e tendências globais da marca no quesito tecnologia, segurança e eletrificação. O presidente da Honda não entrou em detalhes sobre qual ou quais modelos podem sair do portfólio, mas há rumores de que o atual Fit seja substituído pela nova geração do City hatch. Vale ressaltar que a nova geração para o sedã deve estrear ainda este ano, e a nova geração do Civic passe a ser importada. Com as mudanças, a dupla hatch e sedã do City ficarão posicionados como modelos de entrada da marca. Outra especulação é de que o WR-V, derivado do Fit, também seja substituído, porém por um SUV compacto, sendo posicionado abaixo do novo HR-V com estilo mais conservador, já que o SUV médio adotou linhas ousadas estilo Coupé. Segundo o Fujimoto, a Honda Brasil seguirá a estratégia global da Honda em oferecer veículos 100% elétricos, ou abastecidos com hidrogênio, a partir de 2040 até 2050, zerar os acidentes fatais para passageiros de veículos Honda. Em relação à segurança, o primeiro passo é a adoção do sistema de assistência à condução e direção autônoma que pertence ao pacote Honda Sense, disponível em todos os veículos da marca a partir deste ano. Já no quesito eletrificação, a chegada do novo acorde híbrido está prevista para o segundo semestre, um dos três esperados até 2023. Apesar das dificuldades em plena pandemia, o diretor da Honda garante que não fechará as fábricas de tirapina e somaré. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. E também quero ouvir a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho